Legal, vamos em frente. O presidente Bolsonaro foi à clínica de Brasília, onde estava o atacante da seleção brasileira Neymar, encaminhado ao local na noite dessa quarta-feira após deixar o amistoso contra o Qatar lesionado. Bolsonaro chegou à clínica por volta das 23h50 e foi embora aproximadamente 20 minutos depois. Nas redes sociais publicou uma foto com o jogador. Mais cedo, Bolsonaro já havia se manifestado sobre Neymar para falar a respeito da acusação de estupro sofrida pelo jogador. É um garoto que está num momento difícil, mas eu acredito nele. Eu já repudia essa história de garoto. Ele já usou a palavra garoto para falar dos filhos quando os filhos estavam enrolados. Agora usa a palavra garoto para falar do Neymar. Neymar não é nenhum garoto. Neymar é um adulto e tem que ser tratado como tal, tem que ter as suas responsabilidades e assumi-las. É óbvio que o caso merece toda a investigação, mas chega de mimar Neymar. Jair Bolsonaro compareceu ao estádio Mané Garrincha para assistir a vitória do Brasil sobre o Qatar por 2 a 0 nessa quarta em amistoso preparatório para a Copa América. Também nessa quarta, a mulher que acusa Neymar de estupro, Nágila Trindade Mendes de Souza, concedeu entrevista ao SBT, na qual afirmou ter apelado ao jogador para que não fizessem sexo sem camisinha. De acordo com ela, que também relatou comportamento agressivo da parte do camisa 10 da seleção, a recomendação sobre a utilização do preservativo foi ignorada. Nessa quinta, o juiz Marcelo Bretas se posicionou por meio de seu perfil no Twitter sobre o caso Neymar. Aspas, preocupante. Suspeitas de fraude ou abuso de direito pela parte mais vulnerável devem ser apuradas com rigor, sob pena de deslegitimar as demais situações de efetiva vulnerabilidade. Nem sempre a vítima é a parte mais fraca da relação. Feche o aspoio que publicou o juiz Marcelo Bretas na rede social, marcando o perfil do atacante Neymar. O juiz replica um tweet do deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio, no qual Jordi defende o camisa 10 da seleção brasileira da acusação de estupro por parte de Nágila Trindade Mendes de Souza. Aspas, a mulher faz uma acusação de estupro, faz com que o cara tenha sua vida destroçada, ele perde contratações e patrocínios, ela ganha seus minutinhos de fama e o vídeo mostra isso. Nada, além de uma agressão dela contra ele. As feministas vão fazer textão sobre cultura do estupro? Feche o aspoio. Foi o que escreveu o deputado. Com a devida vênia em relação a todos que já opinaram, estão opinando ou estão prestes a opinar, é preciso esperar a investigação. É impressionante como as pessoas têm certezas absolutas de fatos que ainda não são verificáveis, quando os elementos necessários para que se tire qualquer conclusão ainda não estão disponíveis. No debate público existe muito isso, tanto no futebol quanto na política, aquela necessidade de você se antecipar a disponibilidade dos elementos necessários para tirar qualquer conclusão, só para depois poder dizer eu avisei, eu falei desde o começo e tal. Mas a responsabilidade impõe que não se tire nenhuma conclusão a respeito disso. É claro que os amigos podem ficar lá do lado do Neymar, dar uma força, etc. Agora você chegar a uma conclusão definitiva a respeito disso, o vídeo que circulou pela alegação das pessoas envolvidas com a mulher, o advogado e tal, é um vídeo do dia seguinte ao dia em que supostamente houve a agressão ou estupro ou nada, o que quer que seja, mas o que ela alega ter sido agressão e estupro. Ela teria feito esse vídeo para, sei lá, pegar uma confissão do Neymar sobre o dia anterior e tal. De fato, no vídeo aparece ela dando uns tapas no Neymar. Aí as pessoas já começam a divulgar como se fosse a prova de que ela que bateu no Neymar e que o Neymar não fez nada dela. Se o caso remete ao dia anterior e sobre o dia anterior ainda não tem nenhum vídeo divulgado, não dá para tirar nenhuma conclusão ainda. E é possível, sim, depois que todos os elementos estiverem disponíveis, se recriminar as condutas e falar que se ele é inocente, se não aconteceu nada, se a mulher inventou história, que ela de fato ajudou a destroçar a imagem dele no debate público e fez ele perder patrocínios, etc. Agora, se ficar muito clara a inocência também, é possível e até provável que os patrocinadores voltem. O que eu li hoje de uma empresa que suspendeu o patrocínio é exatamente isso, a suspensão até o esclarecimento do episódio. Então, eu lamento sempre assim, na política também, essas conclusões antecipadas e aguardo a disponibilidade dos elementos, Augusto. Olha, eu subscrevo sem ressalvas o que você disse. É exatamente isso. É uma tempestade de precipitações, é um negócio muito leviano. As pessoas que gostam do Neymar, estão do lado do Neymar, eles já condenaram a moça. As pessoas que não gostam do Neymar, já, e algumas não gostam porque no Brasil fazer sucesso é ofensa pessoal, como dizia o Tom Jobim, as pessoas que não gostam do Neymar já condenaram o Neymar. E falam, como lembrou o Felipe, com uma convicção que eu gostaria de ter. Na vida, eu sou um homem com dúvidas, repito. Agora, eles não têm dúvidas. Você pega um vídeo incompleto, a gente não vê tudo. O vídeo, mesmo exibido ali na íntegra, não permite. Não é uma prova cabal do que aconteceu, não te dá a versão, a verdade das coisas. Você interpreta como quiser. Em vez de a gente poupar os dois, nós não sabemos quem é a vítima, poupar os dois de investigação, a gente sai condenando. Você, tudo somado na internet, que estimula esse tipo de comportamento, os dois são culpados. Já foram condenados. E não é assim. Também avalizo inteiramente o que o Felipe falou sobre esse negócio de tratar o Neymar como menino, garoto. Então, não é. Ele é um homem. Ele já é pai. Ele não está casado, mas já poderia. Tem idade. Para isso aí, tem responsabilidades que ele devia... Nada justifica. Então, você passa a mão na cabeça, porque é o melhor jogador brasileiro da atualidade, e aí pode tudo. Não é assim. Ele teve um comportamento, isso a gente pode dizer, para mim, para os meus padrões, é um negócio muito doido. Você, sendo uma celebridade na França, importar uma mulher que você conheceu pelo WhatsApp, e bota, o dinheiro é dele, bota no hotel, aí vai, aí fica uma discussão por causa de preservativo, que para quem não sabe, é alguma coisa que a gente pode buscar na esquina. Lá em Paris também tem farmácia, na esquina e tal. Não entendo. Isso aí. Então, há perguntas de sobra e poucas respostas. Enquanto o caso não está esclarecido, não há porquê o pré-julgamento. Todo mundo está pré-julgando. Aí sim, é um caso típico de assodamento. Você já quer tomar a decisão no minuto seguinte, alguns jornalistas procurando o furo já vão para qualquer direção. Não é assim. Não é assim. As entrevistas que ela deu, as declarações que a moça deu, são a narrativa dela. Ela diz isso. O Neymar diz outra coisa. Enquanto não se apura, quem é que está dizendo a verdade, calma. Calma. Até o juiz. Aqui já tomou posição. Já tomou posição. Ele... Parece que ele está tomando cuidado, que ele está cauteloso. Mas eu já sei do lado de quem ele está. Eu não vejo nada de mais na vida. Não é uma ocasião muito favorável. Mas se a visita estava marcada do Bolsonaro, não ir também é tomar uma posição. Mas não deveria ter chamado de garoto quem já é ou deveria agir como um homem. Zé Maria Trindade. Antes mesmo da internação do Neymar, o presidente Jair Bolsonaro já havia se pronunciado sobre isso e apoiado o Neymar. E o jogo aconteceu aqui em Brasília. Depois da lesão, ele foi para uma clínica e o presidente Jair Bolsonaro foi lá na clínica. Isso antes de ir para a Argentina. Meus caros amigos, a história é a seguinte. A rede já se transformou num grande tribunal. E ignora totalmente dados, ignora totalmente versões para dar, criar a sua própria ideia e a sua própria condenação ou absolvição. Geralmente condenação, um ou outro. Neste caso, o Neymar já é réu e já foi condenado e é, ao mesmo tempo, vítima. Porque é só ele que perdeu até agora nessa história. E é uma situação que seria tranquilamente resolvida entre eles lá e acabou tomando essas dimensões exatamente por conta das mídias e por conta da rede. Eu acho um momento muito triste da humanidade. Me dizem que as mídias sociais apareceram antes do desenvolvimento humano da sociedade e da humanidade. Os sapiens ainda não estamos devidamente desenvolvidos para fazer uso desse mecanismo, dessa alavanca fantástica que se chama internet. Então é isso mesmo. Já houve a formação do tribunal. Já houve condenações e absolvições. E eu acho que isso é um absurdo porque se trata de um fato grave que envolve pessoas que agora são conhecidas, antes era só um conhecido, né? E que vão definir, inclusive, destinos de vidas. Então eu acho isso muito sério e acho também muito, mas muito antecipado esse processo de formar esse tribunal e condenar, absorver e formar vítimas. Eu também acho o seguinte, né? Quando eu leio um livro policial, eu gosto de ficar adivinhando, tentando adivinhar qual é a verdade e tal. Isso eu faço. Mas pra mim, eu tenho o meu desfecho, o meu enredo, mas é pra mim. Isso aí vale zero, porque eu não posso provar nada. Nada. Agora é isso aí. Quer dizer, o Neymar já foi condenado e ele se submeteu ao tribunal da internet e, por força da enorme influência que o pai exerce sobre ele, ele fez um negócio arriscado, que é crime. Ainda bem que algum advogado sugeriu, olha, bota uma tarja ali, senão eles iam expor a moça de qualquer maneira. Como ela fez, os dois cometeram crimes, é uma precipitação generalizada. Então nós aqui, vamos mostrar que somos mais prudentes. Eu realmente não tenho opinião formada sobre esse caso, nem poderia ter. Eu não conheço a verdade. Exatamente. Não, dá pra ter opinião sobre alguns elementos, alguns aspectos do caso, o fato de o Neymar ter se exposto com a atitude que ele tomou. Aí você pode refletir, ah, mas ele é um jovem, tá solteiro e tal, vale a pena ou não fazer isso. A reação que ele teve, dando justificativos em rede social, em vez de guardar as provas pra investigação e tal. Então há aspectos que dá pra você analisar, pra você esmiuçar. Agora o quadro geral ainda não está posto, ainda não está disponível pra que se tirem conclusões. E a gente vê, obviamente, no debate público, principalmente virtual, aquelas certezas absolutas e a condenação de quem pensa diferente. Exatamente, sempre. E saibam distinguir, é uma coisa muito importante, as pessoas que se expressam como tendo certeza e aquilo que é verificável de fato. Não é porque a pessoa diz ter certeza que o fato é verificável. Muita gente se expressa de uma maneira diferente daquela que seria a mais adequada. Porque, na verdade, está fazendo uma torcida, uma militância ou uma afetação, um afeto, uma demonstração pública de afeto a uma determinada pessoa que é querida.